Bom, Márcio, eu entendo você. A gente compra, mas sempre tem que reformar o lugar. É, isso é verdade. Eu pretendo ficar aqui por muito tempo. Não pensei que você falasse tantas coisas obscenas. Mãe, não pode ter sido a gente. Levei Jack para o trabalho hoje de manhã. Eu ouvi perfeitamente bem. Mãe, eu não ia mentir. Mas então quem foi? Nós temos um. Digo, um espírito. E por que acha isso? Alguma coisa entrou no meu quarto e me tocou. Derrubou um lustre em cima das minhas filhas. Escuto vozes e barulho nas paredes e ninguém mais está conseguindo dormir. Estamos ficando cansados e ninguém acredita em nós. Eu começo a pensar que estou ficando louca. Já se materializou? O quê? Tomou forma. Apareceu para você? Sim, já. O bem e o mal estão lutando através de vocês. O amor entre vocês, a sua fé, são as coisas que o demônio mais quer destruir. Porque essas são as únicas coisas que podem vencer o demônio. Eu nunca tinha experimentado o poder do amor e da oração como aconteceu naquela noite. Senti uma enorme força que não se podia comparar a nada que tentávamos antes. Senti uma enorme força que não se podia comparar a nada que tentávamos antes. Senti uma enorme força que não se podia comparar a nada que tentávamos antes.